Barão da América, direto de Nova Iorque. Vamos aos Estados Unidos conversar agora com o Eduardo Barão, que fala do mercado imobiliário por aí. Barão, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Fala, Frumento. Boa tarde para você e para todo mundo também no Brasil. O negócio não está tão simples aqui nos Estados Unidos, nesse momento, no mercado imobiliário americano. Alguns dados foram revelados, por exemplo, em relação ao ano de 2023, que marcou o menor nível de imóveis vendidos, casas, apartamentos, desde 1995, segundo a Associação Nacional de Corretores. Esse movimento começou em 2022, quando o Banco Central, aqui dos Estados Unidos, sinalizou que iria aumentar a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Resultado, as taxas dos bancos, para quem queria financiar um imóvel, mais do que dobraram. Eram cerca de 3%. Antes, passaram a 8%. Do ano passado para cá, eles deram até uma caidinha, em torno de 5%, 5,5%, 6%. Mas o que acontece é que, nesse instante, pouca gente está comprando, também porque pouca gente está vendendo. Imagina que quem tem hoje um imóvel financiado não tem muito interesse em comprar um outro imóvel. Você vai pagar bem mais caro na hipoteca, com a taxa de juros bem mais alta. Além disso, a construção de imóveis novos, que normalmente ajuda a puxar a oferta, também diminuiu. Resultado, a inflação acabou motivando essa crise no sistema imobiliário aqui dos Estados Unidos e uma disparada nos preços dos aluguéis. O presidente americano Joe Biden e o governo federal estão tentando reduzir até aquela taxa de corretagem, que o corretor normalmente ganha aqui, cerca de 6%, 7% do valor do imóvel, para tentar fazer com que a indústria volte a funcionar. Fumentou. Mais dor de cabeça para o Biden, que tenho certeza será cobrado também pelo aumento no aluguel, também pelo aumento na habitação durante a campanha eleitoral. Estamos aí nessa disputa, hein, Barão? Não, esse é, sem dúvida nenhuma, um dos principais pontos atuais aqui nos Estados Unidos. Está muito, muito mais caro para você morar, para você viver. Muita gente já desistiu até de comprar do sonho americano, de ter aquela casa bonita dos filmes. Está vivendo de aluguel e está com dificuldade para pagar o aluguel, que virá dar uma entrada para conseguir comprar um imóvel. Então, é uma situação que a gente já está cansado de ver no Brasil, mas que agora está atingindo em cheio aqui a economia e as pessoas que vivem nos Estados Unidos. Obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí, Barão. Até amanhã. Por aí também.